Noite, o presidente do Malawi suspendeu hoje todas as viagens de governantes, incluindo as dele ao exterior. A medida surge como forma de conter os custos do país após a desvalorização da moeda local. Todos os ministros e funcionários públicos do Malawi que viajaram ao exterior foram ordenados a regressar ao seu país pelo presidente da República, Lázaro Chacuera. O estadista anunciou esta quinta-feira a suspensão de viagens de governantes e funcionários públicos ao exterior até ao final do exercício financeiro em março de 2024 como medida de contenção de custos. Para o caso dos ministros que estão de viagem ao exterior, o presidente malauiano ordenou que estes regressassem. Qualquer viagem considerada absolutamente necessária por qualquer pessoa durante este período deve ser submetida ao meu escritório para a minha autorização pessoal. O presidente malauiano ordenou ainda que todos os direitos de combustível para ministros, secretários principais, diretores e todos os membros da alta administração de instituições públicas sejam reduzidas pela metade. Na semana passada, o Banco Central anunciou que estava a desvalorizar a taxa de câmbio da moeda local, coxa, em relação ao dólar em cerca de 30%. Não permite ter fatos? O que é a pena que temos que ser um fator das cunhas? O cheiro valeu para? Obrigado.